e fala galera beleza eu sou chiquinho da night racers esse é o canal garagem r sejam todos muito bem-vindos e hoje galera o que que nós vamos fazer hoje ó e vamos dar um carinho para chefe 500 eu tô rodando direto com ela aí e ela tá sem pisca galera e tem mais umas outras coisinhas que estão incomodando logo mais eu vou dar uma geral nesse cofre que eu vou levar numa lavagem porque ó ela tá até a gente morando ali ó ela tá bem complicado esse cofre tá me deixando bem olha nunca ficou assim na vida ó e aí mais pra frente eu vou dar um banho nesse cofre aí vamos começar a fazer a manutenção zinha básica dela né faz tempo que a gente não troca cabo vela essas coisas né trocar óleo correia trocar tudo as coisas básicas aí de cima já estão meia zoada já com o tempo e outra coisa que eu quero fazer hoje galera aqui ó é acertar os fios do som como vocês podem ver ela tá uma maçaroca isso aqui são cabos stinger galera tá tirado aqui deixa eu abrir aqui ó tem um sozinho aqui ó não sei se eu já mostrei em outro vídeo é nada demais é um subzinho jl de 10 2 bravox da linha kevlar e o arroz com feijão mais bem sucedido do som o 4.120 da hurricane mas eu quero tirar esses fios todos aqui passar eles direitinho aqui tem um positivo então né dá uma ajeitada aqui ó vou mostrar para vocês ó ó ó ó ó não liga o dois pisca mas quando eu ligo aqui e aí funciona e aí procurando aqui embaixo se vai aparecer direito na câmera também escuro este fusível aqui queima dura algumas algumas usadinhas dois pisca para cada lado ele queima então é isso que nós vamos fazer hoje eu vou trocar não só o fusível mas eu vou trocar as lâmpadas todas vou dar uma geral nessa coisa de fiação de elétrica de som e coisa que tá tudo espalhado tem vários fios aí ó dá uma ajeitada aqui já vou deixar os fios do som passado e é isso aí pessoal não tem muito o que falar vamos agir e vamos ver se a gente consegue resolver porque vai ficar sem pisca não o pessoal fica xingando né não dá para ficar só na mãozinha e aí galera vou vir aqui no meu cantinho aqui ó o recanto do guerreiro a minha bagunça organizada aqui ó eu comprei aqui ó umas lampadinhas fusível e já comprei aqui os terminal oleal que eu tava falando para vocês eu vou deixar ali os fios do som passados porque eu tô sem rádio galera eu tô sem rádio no carro eu tirei o rádio mandar um abraço para o Eduardo lá o rádio está no carro dele na Pantera Negra né Pantera Negra é uma Peugeot SW que só dá problema é muito engraçado uma hora eu faço um vídeo só com os áudios dele vocês vão se mijar rindo com todos os problemas que ele tem com aquela Peugeot maravilhosa e é isso aí valeu meu tô sem rádio pau e é isso aí pessoal vamos agir vamos para cima vamos resolver o problema dos pisca depois vão para o som eu tô pensando em tirar o carpete tirar os bancos né para dar uma limpada dar um ver como é que tá ali e é isso aí vamos tocar ficha se a gente tiver todas as chaves e todas as coisas para mexer nisso a gente acaba hoje e se Deus quiser E aí 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 pela E aí Bom galera, como todo bom GearHead que tem porcarias guardadas Eu tenho umas lâmpadas aqui, vamos ver se são lâmpadas, não é essa caixa, é outra caixa, pode ser que o vídeo fique meio engraçado, eu estou gravando sozinho, ai lâmpadas, mas é só lâmpadas de xenon, eu tinha uma caixa com lâmpadas diversas, que fio nevô será? Bom, não temos as lâmpadas que imaginei que eu tinha, quando vê ficou em Porto Alegre galera, bom eu estou sem uma luz de ré ali, vamos ver uma coisa, eu tenho uma pequena impressão aqui que vai dar certo, e a Osmar, temos um problema de Osmar aqui, vocês conhecem Osmar? Osmar Contato, pode ser que nem seja o ledzinho que tinha aqui para dar ré, ó, viu? Olha só o suporte, outro problema para nós resolver, vamos ver se o led funciona agora? Vamos lá buscar o led, pode ser que não seja o led que está queimado e simplesmente só um curto ou um longo, ou um problema de Osmar, aí ó, viu? Só Osmar Aí, dois ledzinho funcionando, agora eu vou aproveitar e vou trocar as duas de cima Ai, caiu a borrachinha, pois é um saco de pôr essa borrachinha na posição de novo Quem tem chefe marajó sabe do que que eu estou falando, cara, é muito chato de trocar aquilo ali Essa é outra rapaz, essa que botaram na marra, essa saiu bonitinha Vamos trocar aqui, essa aqui a gente deixa lá que é velha Vamos pegar as outras lâmpadas e vamos trocar Uma por uma Vou ter que dar um jeito de tirar essa daqui Só vou largar a câmera aqui do lado, porque eu não consigo fazer com uma mão só, peraí E aí Rico e imprevisto, a lâmpada não sai daqui de jeito nenhum Eu vou tirar a sinaleira inteira Daí tem que tirar aqui Soltar esse parafuso aqui Já está faltando um ali Já vamos aproveitar para fazer isso Botar os parafusinhos Essa aqui tem os dois É por isso que está dando mal contato Vamos resolver isso aí também Vamos lá buscar uma chave 10 Eu vou levar uma 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Tchau, tchau. Tem pedras dentro da sinaleira. Galerinha tirei a sinaleira aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse soquete fora aqui, vou desmontar ele para poder tirar a lâmpada, porque ela não está vindo, ela não gira, não vai nem para frente nem para trás, vamos para a luta. Galera, vou botar o mesmo fusível que tinha lá de 15 amperes, eu não sei se é o fusível certo, até estou me comunicando aqui com o EDN via telefone e watts, está me dando um auxílio aqui, que como vocês sabem lá, o EDN é eletricista de mão cheia. Botou o fusível, funcionou, bombou ali, bombou lá, bombou aqui, queimou o fusível. Ó, será que a gente tem um fio igual que tinha do lado de lá aqui? Vamos ver então. Isso aí é uma dica aí pessoal, ó, assim é quando o pisca está funcionando perfeitamente, ó. Sim, ele está indicando que tem algum que não está funcionando. É isso aí, vamos lá desmontar outra sinaleira agora e pau. E aí Se inscreva no canal. 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 Vou rever aquela coisa do aterramento ali. E é isso aí. Vamos lá. Desmontar. Vamos lá. Bom pessoal, por que eu desmontei as duas? Eu resolvi olhar para ver se essa aqui também não tem um aterramento. E ela não tem. É só do lado de lá que tem o aterramento. Já vou prender ela de novo aqui. Tem pedrinhas aqui. Por que será que tem pedrinhas aqui? Eu tenho um filho que adora botar pedrinhas nos buracos dos carros. Vamos prender elas de novo. Vamos prender elas de novo. Vamos prender elas de novo. E aí Se inscreva no canal Pessoal, vocês viram aí na timing Que eu estava mexendo aqui O que eu fiz Eu passei uma fita isolante Nesse fio, porque eu estou achando que ele está pegando Ali, e agora Mexendo aqui, eu descobri que tem mais Um desencapado ali, está vendo Com um pique ali, não sei se dá para enxergar Isso aí o pessoal vai testando Enfiando chave de fio, essa fiação é toda Original, né pessoal Então o que eu vou fazer, eu vou Encapar esses Passar uma fita isolante ali para inibir De De encostar na carroceria Alguma coisa que não é para encostar E aqui Pode ser que seja esse o problema Aqui O aterramento Na verdade não aterra em lugar nenhum Porque tem tinta Não sei se dá para enxergar A luz também é ruim hoje Está começando Querer chover Então o que eu vou fazer Eu vou raspar com a chave de fenda ali Bem ali Onde vai ficar a porquinha Para ver se ela dá contato com a lata E é isso aí pessoal Vamos lá E aí 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 Bom pessoal Eu sigo com o mesmo problema Quando eu dou pisca Para esse lado Dessa sinaleira aqui Não chega a queimar o fusível mais Mas ele para de funcionar E aí bota todo O sistema de pisca em cheque O que eu vou fazer Eu vou trocar a lâmpada lá da frente Para me certificar que não é a lâmpada E aí Vou vir aqui para trás de novo Que o problema está aqui Ou está na conexão disso aqui Com a caixa de fusível Daí nós estamos ralados Aí é um problema para o EDN E suspensar O dia antes eu não falei Mas galera Vou deixar a descrição do canal Do suspensar Onde aqui ele está me dando Acessoria remota Neste pepino aqui Que geralmente Esses pepinos É ele que resolve Galera Ele que é o O cara da Né Da Ele que é o cara das elétricas Né Faz várias coisas Mecânicas Suspensão Então o que eu vou fazer Eu vou pegar outra lâmpada aqui E vou lá na frente Trocar a lâmpada da frente Para garantir que não é ela Vamos pessoal Vou soltar aqui A lâmpada parece estar boa Parece até melhor Do que a que eu comprei Pelo menos o acabamento dela Essa é osa As duas são da mesma marca Só que são Uma construçãozinha diferente Bom Conferei a frente ali Troquei a lâmpada Para garantir que não é ela Deixa eu pegar outra lâmpada ali Para não esquecer Vamos botar lá junto Com as lâmpadas velhas Para não confundir As lâmpadas velhas Com as lâmpadas novas Essas são as velhas Bom gente Parece que a princípio O problema está aqui Vamos desmontar de novo Mais uma vez Contem aí Quantas vezes Quantas vezes Eu já desmontei Isso aí Obrigado. Obrigado. Onde vai o contato e limpei bem o terminal, olhar o que vai ali. Vamos ver se resolve o problema. Eu isolei uns fiozinhos aqui, acho que eu já tinha mostrado antes. Para nada se encostar, nada encostar na lata. Eu acho que ainda vou fazer uma melhor. Eu vou passar uma isolante aqui, para isso aqui não encostar aqui atrás. E é isso aí, vamos fazer essa mão aí. Algumas coisas eu não filmei, porque fica chato, né? Eu não vou ficar filmando eu lixando ali. Vamos ver se a gente resolve essa treta aí, que eu não aguento mais ficar sem sinaleira. E é isso aí. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. O vídeo já ficou extenso pra caramba. Não sabia que ia tomar um pau tão grande para arrumar a elétrica ali da pisca. Coisa simples, né? Mas, como vocês viram, tinham vários defeitinhos que juntos não funcionavam. Agora eu vou sair para dar uma volta com ela, vou testar. Curte e compartilha, galera. Toca o sininho, ativa as notificações para não perder nada sobre a nossa bagunça organizada. Sempre sai vídeo segunda, quarta e sexta. Se vocês nos ajudarem, a gente vai colocar mais um vídeo no sábado e assim por diante. A gente vai aumentando a programação do canal. Vai tentando melhorar para vocês, melhorar para todo mundo. A gente passa esse conteúdo sempre para vocês aí. Vocês que nos acompanham sempre. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Vamos para a próxima, galera. No próximo vocês já vão ver a gente arrancando os bancos, o interior aqui inteiro. Para refazer essa fiação do som e já deixar passado com o interior no lugar. Para só botar um radinho ali e sair funcionando o som. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.